Vamos ao vivo com Israel Espíndola? O Israel Espíndola tem informações pra gente sobre obras Israel Espíndola. Enfim, a Avenida Jari Mercante vai receber a tão esperada obra de infraestrutura. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. A Avenida Jari Mercante que sofre tanto nesse período de chuvas, né? Porque aqui vira aquele lamaçal, começa a receber investimento de obras de macrodrenagem, tá? Eu estou neste ponto aqui onde vai ser construído um dos piscinões aqui dessa região. Lembrando que serão três piscinões que fazem parte dessa obra de macrodrenagem na Avenida Jari Mercante pra futuramente começar a receber também, Ana, a tão sonhada pavimentação asfáltica. Daqui a pouco, às oito horas da manhã, está marcada aí a agenda com o prefeito, né? Ângelo Guerreiro, pra assinar aí o termo de obras pra ser construído aí um dos três piscinões que serão construídos aqui na Jari Mercante, viu, Ana? Pois é, e somente depois dessas obras, é importante a gente ressaltar que somente após essas obras de captação de águas pluviais é que virá o asfalto, né? Exatamente, ontem nós conversávamos com o prefeito Ângelo Guerreiro e ele explicava pra gente que é preciso, né, fazer essa obra pra captação da água pra depois sim fazer aí o trabalho pra passar a pavimentação asfáltica, né? E é sempre bom lembrar também pra quem está nos ouvindo e nos assistindo que aqui na Jari Mercante serão três piscinões. Somente esse aqui não vai resolver o problema. Então será construído esse aqui na Vila Nova, bem na divisa com o JK, outro piscinão bem próximo da Estevão Leal e um outro mais lá pra baixo, perto já do Paranapungá, na divisa ali com o Paranapungá. Então serão três piscinões pra fazer essa captação da água pra depois sim a prefeitura vir aí com o trabalho de pavimentação asfáltica, Ana. Então, vamos lá.